Todos nós sabemos beber vinho. É uma tarefa relativamente fácil. Mete-se o copo na boca, engole-se o que quer que lá esteja e pronto, já foi. Mas nem todos nós sabemos provar vinho. Aquilo que vamos falar hoje não é de beber vinho, é de provar vinho. No sentido em que vamos tentar descrever o vinho num conjunto de formas extremamente objetivas. Para que uma pessoa que nunca provou o vinho que nós estamos a provar possa ler as nossas notas de prova e imaginar o sabor do vinho na sua boca. O objetivo deste episódio é estabelecer as bases para o que vem a seguir. Portanto, se já ouviram outro episódio e não compreenderam de que é que estávamos a falar quando falávamos da cor rubi do vinho ou quando falávamos das notas em desenvolvimento do vinho chegaram ao sítio certo. Lição número 3 Comprovar vinho. Provar vinho começa antes até de termos o vinho no copo. Começa no momento em que escolhemos um copo para provar vinho. Todos vocês já viram diferentes tipos de copos. Há copos com pés, sem pés. Há copos mais abertos, mais fechados, etc. Há copos mais baixos, mais altos. Há copos que nem sequer têm em pé. São copos de água e são usados para beber vinho. O tipo de copos que nós queremos não é propriamente por nada muito científico. É apenas porque é o que dá mais jeito. É um copo com um pé e que seja relativamente fechado no topo mas aberto no meio. Estamos a falar quase da forma de uma tulipa. É o tipo de copo de vinho que nós imaginamos quando pensamos num restaurante. Estes copos não são particularmente caros. Há muitos copos que podem ser comprados por 1 euro, 2 euros, etc. E vale sempre a pena ter pelo menos 2 copos em casa para provar. Não há grande diferença entre os copos que usamos para servir vinho tinto, vinho branco, vinhos de sobremesa e, na verdade, nem as queremos porque aqui queremos uma coisa mais objetiva possível. Portanto, sempre que provarem vinho tentem fazê-lo no mesmo tipo de copo. A primeira parte de provar o vinho é olhar para a garrafa. Vamos ler o nome do vinho. Vamos ler a região de onde vem o vinho se estivermos a falar de um vinho do velho mundo. ou as castas que compõem o vinho se estivermos a falar de um vinho do novo mundo. E quando olhamos para a parte de trás podemos ou não ler algumas notas de prova ou algumas notas sobre o processo de produção do vinho. E é, por isso, simplesmente uma forma de estarmos relativamente contextualizados no momento de provar o vinho. Depois está na altura de o colocar no copo. E quando o colocamos no copo vamos começar por pegar no copo e vamos olhar para o vinho. Antes até de o cheirarmos. Olhar para um vinho diz-nos muitas coisas sobre o vinho que estamos a provar. E quando olhamos para um vinho para propósitos de prova devemos ter por debaixo do vinho ou ao próximo uma superfície branca. Pode ser um guardanapo pode ser uma toalha de mesa pura e simplesmente para garantir que a reflexão da luz noutras superfícies de outras cores não altera a cor do vinho para que estamos a olhar. Quando olhamos para um vinho a primeira coisa para que olhamos é se o vinho é claro no sentido em que é límpido ou despojado de qualquer género de partículas ou se por outro lado está lá alguma coisa. Se é um vinho que tem uma névoa ou se é um vinho que tem um bocadinho de depósito. O depósito é prova de que a garrafa ou foi envelhecida ou foi colocada numa posição em que não devia ser colocada. Não é propriamente um grande problema no vinho exceto se engolirmos algum daquele depósito. No entanto se o vinho tiver um bocadinho de névoa isso pode ser um sinal de que a rolha esteve fragilizada durante o armazenamento do vinho e de que o vinho pode ter sido exposto a contacto com o ar. Quando o vinho entra em contacto com o ar começa um processo de oxidação. Tal como a maior parte dos vegetais por exemplo as frutas por exemplo as maçãs quando o vinho é deixado exposto ao ar começa um processo de oxidação em que se vai lentamente transformando em vinagre. É uma terceira fermentação se assim quisermos. Portanto um vinho que tenha um pouco de névoa lá dentro pode ser um sinal de uma oxidação que já começou o que será confirmado com o cheiro ou seja quando formos cheirar o vinho se o vinho cheirar a vinagre está ali alguma coisa errada ou então temos um ótimo vinagre à nossa frente. Se o vinho for um vinho tinto ele deve ter uma cor púrpura ou rubi se for um vinho branco deverá ter uma cor próxima do limão da lima do dourado. Há determinados vinhos que vão envelhecendo e à medida em que vão envelhecendo vão mudando de cor o vinho tinto por exemplo vai passando a ser um vermelho um pouco mais acastanhado e pode até ter uma descoloração a descoloração percebe-se nas bordas do copo se o vinho estiver ligeiramente descolorado ou mais acastanhado é um sinal que o vinho foi envelhecido na garrafa se tiver sido um vinho branco envelhecido que é uma situação relativamente rara mas regra geral estarão em sorte se cruzarem com uma coisa dessas porque significa que o vinho é um vinho branco de boa qualidade o vinho terá desenvolvido um caráter um pouco mais ambar ou um pouco mais dourado. No caso dos vinhos rosé e dos vinhos laranja estamos à procura de cores um bocadinho diferentes. Os vinhos rosé podem ir do rosa ao salmão os vinhos laranja como o nome indica irão do laranja a uma espécie de um tom um bocadinho mais acastanhado. Há outras coisas que podemos ver por exemplo estamos a beber um espumante as bolhas aparecem à superfície há um processo de descarbonização ou seja quando as bolhas de óxido de carbono entram em contacto com o oxigênio que nos rodeia as bolhas vão desaparecendo um pouco como aquilo de que estamos à procura quando nos servem uma imperial isso é um sinal de que o vinho foi bem carbonizado e que terá uma boa presença de bolhas no caso de um vinho espumante se o vinho que estão a beber não é um espumante e tem bolhas alguma coisa está muito errada a seguir a olharmos para o vinho vamos usar a nossa arma mais poderosa no nosso arsenal de formas de experienciar o vinho vamos cheirar o vinho e é por causa disto que eu vos pedi um copo em forma de tulipa porque a seguir vamos pegar no pé e vamos fazer com que o vinho se mova um bocadinho dentro do copo vamos fazer um swish swish por assim dizer no nariz e isto vai fazer com que em suma que os aromas do vinho se comecem a desprender do líquido novamente através daquele processo de oxidação comecem a subir para a parte mais larga do copo mas que se prendam na parte de cima do copo no tal copo em forma de tulipa para que a seguir possamos cheirar e sentir determinadas notas no vinho se o vinho nos cheirar a vinagre e lá está isto pode ser confirmado olhando para o vinho e vendo se ele tem um caráter um pouco nebuloso isto pode ser um sinal de que o vinho já oxidou por causa de uma rolha fragilizada Portugal é o maior produtor de rolhas de cortiça no mundo mas infelizmente algumas dessas rolhas não são tão robustas quanto quereríamos e portanto recentemente têm sido encontradas grafas relativamente antigas de vinho em que a rolha se deteriorou e portanto o processo de oxidação do vinho já começou e ele nesta altura já se transformou em vinagre um odor amargo não é uma coisa que nós queremos no nosso vinho do mesmo modo os melhores vinhos não têm um cheiro imediato a álcool isto pode ser um sinal o cheiro do álcool queima-nos o nosso olfato e queima-nos as nossas narinas e faz com que a seguir não consigamos encontrar as tais notas de prova no vinho de que estamos verdadeiramente à procura quando cheiramos o vinho ele deve ter cheiros e há determinados cheiros que são mais interessantes do que outros primeiro dizer que um vinho cheira a uva é uma coisa que faz todo o sentido mas não é dessa nota em específico que estamos à procura portanto quando cheirarem um vinho as únicas respostas erradas são dizer que o vinho cheira a vinho e que o vinho cheira a uva de resto o vinho pode cheirar a qualquer coisa e as notas de prova são diferentes de pessoa para pessoa com variações extremamente pequenas porque todas as pessoas têm um sentido de olfato mais ou menos apurado é uma coisa da vida o vinho pode cheirar pode ter um aroma primário um aroma secundário e um aroma terciário quando falamos de aromas primários estamos a pensar nos aromas e nos sabores da uva e do processo de fermentação não estamos a pensar na madeira e não estamos a pensar nos outros tipos de sabores que vamos encontrar nos aromas secundários ou nos aromas terciários os aromas primários são uva pura e dura fermentada e o cheiro de que estamos à procura os aromas de que estamos à procura são sempre aromas de fruta aromas florais que portanto se prendem com o postágio em que a fruta desenvolve aromas florais ou aromas a fruta propriamente cita e a fruta pode ser fruta verde como maçãs ou peras pode ser fruta cítrica como limão lima laranja pode ser fruta tropical como bananas lixias mangas pode ser fruta vermelha como cerejas ou ameixas pode ser fruta preta como ameixa preta mirtilos ou outros tipos de fruta preta pode ser um aroma herbáceo ou herbal ou seja muito próximo de uma erva aromática ou de uma menta ou outro tipo de notas assim parecidas pode ser um aroma a especiarias por exemplo o cirá é uma uva muito conhecida por ter aromas de fruta preta ameixa preta cereja preta mas também aromas de pimenta branca são uma combinação de cheiros muito própria da casta de cirá outras combinações ou outras castas terão os seus próprios aromas e nos próximos episódios uma das formas que eu vos vou ensinar para tentar distinguir entre castas e perceber de que castas gostam mais do que outras é perceber os aromas próprios de cada casta nas suas condições estes aromas isto já é uma análise um bocadinho mais avançada não é necessariamente esperado que a pessoa consiga fazer isto na primeira prova esses aromas vão evoluindo no vinho ou seja a ameixa pode ser uma ameixa ainda verde pode ser uma ameixa no ponto ou pode cheirar a uma compota de ameixa os aromas vão evoluindo todos estes aromas vão evoluindo e o que isso nos diz é que o vinho foi produzido ou não numa região com mais ou num ano com mais ou menos temperatura quanto a mais temperatura existir na região do vinho é produzido quanto mais elevada a temperatura mais evoluídos vão ser os aromas do vinho no nosso nariz ou seja se nos cheira a doce de alguma coisa ou uma compota de alguma coisa provavelmente estamos a falar de um vinho extremamente encorpado porque nós sabemos que um vinho produzido numa região com uma temperatura elevada corresponde a um vinho com taninos elevados e com um teor de álcool elevado por outro lado se o vinho ainda nos cheira a uma fruta que ainda não está exatamente madura e isto a seguir é algo que vamos confirmar quando provarmos o vinho que é o passo a seguir provavelmente esse vinho tenha capacidade de envelhecer mais algum tempo na garrafa e ainda não estar no seu ponto ideal de prova portanto a evolução dos sabores a evolução dos aromas é uma coisa a que vamos tentar prestar muita atenção é um bocado estranho que falemos de vinho que cheira a flores ou vinho que cheira a ameixas ou vinho que cheira a determinados tipos de fruta isto não quer dizer que o vinho tenha ameixas ou flores de determinados tipos de fruta quero fazer isto muito claro o vinho é sumo de uva fermentado não há mais nada no vinho o que acontece é que a reação química da fermentação e a transformação dos açúcares em álcoois pode resultar em aromas mais ou menos definidos que variam de casta para casta e de região para região e de solo para solo portanto é aí disto que estamos à procura do caráter único daquele vinho vamos tentar descrever o vinho como base em aromas de fruta para começar e vamos tentar pensar nos grupos destes aromas de que estamos a falar ou seja, se são aromas florais de fruta verde fruta cítrica fruta tropical fruta vermelha fruta preta etc e dentro desses grupos de aromas vamos tentar arranjar um ou dois descritores aí está o termo para nos dizer por exemplo um cirá alentejano vai normalmente ter aromas de compota de ameixa de cereja preta e de pimenta branca simples há outro tipo de aromas que são os aromas secundários e os chamados aromas secundários vêm do segundo processo de fermentação da garrafa ou seja quando a fermentação do vinho termina quando a maceração termina e o segundo processo de fermentação termina e o vinho está pronto para venda o vinho pode ter evoluído um pouco mais do que o sentido sumo de uva fermentado que se estava à procura por exemplo um vinho envelhecido e isto é muito comum por exemplo nos espumantes que envelhecem na garrafa e fermentam na garrafa vai ter um aroma secundário muito próprio da fermentação podem cheirar a manteiga podem cheirar a queijos podem cheirar a biscoitos tosta pão torrado etc isto são coisas que nós gostamos de que gostamos em alguns vinhos como é o caso dos espumantes e de que não gostamos e podem revelar falhas noutros tipos de vinhos por exemplo os vinhos cujo processo de fermentação é muito curto isto pode significar que aconteceu alguma coisa com o nosso vinho nesta altura ainda não provámos o vinho e sim eu sei que isto é um bocadinho desesperante mas é assim que se tem de fazer nos aromas secundários também vamos encontrar aquilo que chamamos os aromas da madeira ou seja se o vinho for envelhecido na madeira ele terá obtido durante o período de fermentação e durante o período de envelhecimento terá obtido alguns aromas muito distintos o vinho não é suposto cheirar propriamente a madeira é suposto cheirar a um conjunto de coisas que são o resultado químico da exposição do vinho à madeira estes aromas do carvalho estes aromas da madeira são muitas vezes aromas de baunilha de noz-moscada de coco de caramelo e de café são aromas tortados são aromas desenvolvidos muito próprios do tipo de aroma que encontramos num bom whisky ou num bom café outro tipo de produtos que são envelhecidos em madeira à medida que vão sendo fermentados finalmente os aromas terciários são os aromas próprios de uma oxidação ou de um envelhecimento em garrafa ou seja se encontrarmos um vinho que envelheceu na garrafa um bom vinho tinto ou um vinho um espumante que teve um segundo processo de fermentação particularmente longo ele pode ter vindo a desenvolver alguns aromas que são muito próprios do desenvolvimento dos aromas iniciais do vinho isto vai ser por exemplo no caso dos vinhos tintos vai ser um aroma a couro um aroma a musgo um aroma a cogumelo isto é um sinal do envelhecimento de determinadas castas e vamos aprender estes aromas específicos estes aromas terciários específicos de casta para casta à medida que formos nos próximos episódios analisando diferentes regiões no caso dos vinhos brancos são aromas muito próximos do gengibre da canela são aromas de tortados muito interessantes que se vão desenvolvendo e também podem ser aromas de uma oxidação própria ou seja há determinados vinhos nomeadamente os vinhos de sobremesa que podem ser propositadamente oxidados antes de serem engarrafados isto acontece com alguns vinhos de sobremesa húngaros por exemplo os tokay que são muito conhecidos pelas suas notas a noz chocolate caramelo amêndoa que são próprios do facto de terem sido expostos há oxigênio durante o seu processo de envelhecimento que não é uma coisa propriamente comum nos vinhos portugueses mas isso pode ser um aroma terciário próprio do envelhecimento ou da oxidação ou de uma determinada forma de produção do vinho portanto todos os vinhos têm aromas primários nem todos os vinhos têm aromas secundários muito poucos vinhos têm aromas terciários se encontramos os três tipos de aromas num vinho temos a certeza de que estamos a olhar para um bom vinho a seguir vamos confirmar tudo isto na prova até agora estivemos apenas a cheirar o vinho mas ao cheirar o vinho já desenvolvemos na verdade o sabor que o vinho vai ter na boca o nosso palato está muito relacionado com o nosso olfato experimentem comer um pedaço de chocolate por exemplo com o nariz tapado se não conseguirem cheirar o chocolate vão ter muitas dificuldades em provar o chocolate que estão a cheirar portanto na prova vamos sentir muitos dos aromas que sentimos anteriormente aliás vamos sentir maioritariamente os mesmos aromas que sentimos anteriormente no momento da prova propriamente dita em que pomos o nosso vinho na boca e engolimos não estamos à procura de aromas estamos à procura dessas tais características técnicas que descrevem o vinho face a outros vinhos estamos à procura da doçura ou da secura do vinho estamos à procura da acidez elevada ou baixa de um vinho estamos à procura de taninos altos ou fortes num vinho estamos à procura do sabor ao álcool num vinho estamos à procura do corpo e por corpo eu quero dizer a sensação física do vinho na nossa boca se o vinho é leve ou se é um vinho encorpado e pronunciado ou pejorativamente em português adoro esta palavra carrascão se estivermos a falar de bolhas vamos falar da mousse do espumante e a mousse é uma coisa particularmente interessante é quando as bolhas de dióxido de carbono se desintegram na nossa boca em contacto com a saliva provocam uma sensação de cremosidade e é disso que falamos quando falamos da mousse do vinho falamos do acento dos sabores ou seja se há determinados aromas que nós experienciámos anteriormente com o nariz que são mais fortes ou menos fortes na prova do vinho do que no nariz e estamos à procura de um final o que é isto do final? o final é o sabor que fica na nossa boca quando engolimos o vinho esse sabor pode ser mais ou menos pronunciado e normalmente será de uma das notas do vinho a prova de um bom vinho é que ele terá um final extremamente pronunciado relativamente longo de uma das coisas do vinho por exemplo os melhores cirás têm essa nota forte fortíssima de pimenta branca que continua na nossa boca pelo menos 30 segundos ou um minuto depois de termos engolido o vinho portanto agora vamos provar o vinho vamos beber um gole grande e vamos deixar o vinho um bocadinho na nossa boca enquanto deixamos o vinho na nossa boca vamos fazer uma coisa um bocadinho estranha mas estamos a provar vinho não estamos a beber vinho vamos abrir a nossa boca e tentar fazer com que um bocadinho de ar entre na boca para arearmos o vinho um bocadinho mais oxidá-lo um bocadinho mais e desenvolver todos aqueles sabores que já sentimos no nariz na nossa boca com a ajuda do oxigênio vamos deixar o vinho correr na nossa boca e vamos engolir portanto há aqui três momentos de prova do vinho quando colocamos o vinho na boca quando abrimos a boca e areamos um pouco mais os sabores e quando engolimos o vinho e em cada um destes três momentos estamos à procura de coisas diferentes quando pomos o vinho na boca estamos à procura da tessura do vinho da acidez do vinho dos taninos do vinho da sensação de álcool no vinho e do corpo do vinho isto é um bocado complicado mas ajuda sempre a escrever o vinho que estamos a provar é doce ou seco? o vinho que estamos a provar sabe a fruta doce ou a fruta que ainda não está completamente madura? Isto é uma das coisas que nos diz se o vinho foi ou não envelhecido os vinhos envelhecidos normalmente são mais doces e fala-nos sobre o teor alcoólico do vinho que se pode não se sentir ou seja não é por um vinho ser doce que sabe a álcool mas pode saber pode acontecer ter as duas coisas uma prova de uma boa produção é que o produtor conseguiu produzir um vinho doce e portanto um vinho que tem um teor alcoólico elevado mas em que o álcool não se sente como um sabor porque o álcool inibe a sensação de todos os outros aromas que vimos anteriormente se o vinho for seco anotamos isso se o vinho for mais doce meio seco doce anotamos isso também basicamente a sensação de doçura que sentimos a seguir vamos ver a acidez do vinho será que o vinho é ácido de uma forma prazerosa um pouco como sei lá quando comemos uma comida que tem um pouco de limão em cima a acidez abre todos os outros sabores de uma determinada forma vocês sabem do que é que eu estou a falar aliás é impossível perceber a acidez do vinho sem experimentar um bocadinho isto como um bife em que em metade do bife não colocaram limão e na outra metade do bife colocaram limão vejam como sentem o sabor da gordura do bife de uma forma diferente é um bocadinho dessa diferença que estamos à procura no vinho se o vinho é ácido ou menos ácido é uma questão diferente dos taninos os taninos como nós vimos anteriormente são as substâncias que estão naturalmente presentes na pele da uva e que nos dão uma sensação de secura na boca normalmente normalmente os taninos elevados vão-nos secar os lados da boca e talvez os maxilares as pessoas que têm uma grande sensibilidade aos taninos como é o meu caso por exemplo quando bebem um vinho com muitos taninos ficarão com uma dormência nos maxilares isto é um bom sinal é sinal de que estamos naturalmente mais afinados para experimentar determinados vinhos portanto os taninos manifestam-se sobretudo como uma sensação de secura na nossa boca nós conseguimos confirmar os taninos juntando aquilo que estamos a beber com um bocadinho de comida um bocadinho de pão por exemplo se os taninos se deixarmos de sentir essa sensação de secura na boca e em vez disso sentimos o resto do paladar do vinho então estamos perante um vinho com taninos elevados se por outro lado continuamos a sentir os taninos e enquanto comemos o pão ou sentimos pelo menos uma sensação estranha na boca provavelmente o vinho é ácido em vez de ter taninos elevados é uma distinção um bocadinho importante que se vai desenvolvendo à medida que a pessoa vai provando e a forma mais fácil de fazer isso é por exemplo contrastar um vinho branco com uma acidez elevada muito própria das castas do Loureiro e do Alvarinho que tem poucos taninos com um vinho alentejano por exemplo que é um vinho com muitos taninos mas com uma acidez baixa própria das grandes temperaturas a que foi produzido comparando as duas coisas é fácil perceber o que é que é taninos e o que é que é acidez mas só com a prova é que se chega lá depois estamos à procura do corpo do vinho ou seja pura e simplesmente se o vinho é leve ou se é pesado na nossa boca é disso que estamos a falar quando falamos do corpo do vinho se estivermos com bolhas vamos tentar perceber então se as bolhas são delicadas se são agressivas estes são alguns dos adjetivos que são normalmente usados nas notas de prova agora que já temos o vinho na boca e agora que pomos algum ar dentro do vinho vamos confirmar os sabores que cheirámos anteriormente no vinho será que todos os sabores estão lá ou será que por outro lado cheirámos alguns aromas que não se transformaram em sabores se isso tiver acontecido pode ser sinal de que o vinho foi adulterado quimicamente para garantir a existência de determinados cheiros que não se confirmam na boca isto é muito comum por exemplo com o cheiro à madeira ou com os aromas próprios da madeira os aromas secundários que avaliámos anteriormente alguns vinhos que são envelhecidos em cubas de aço inoxidável fechadas levam químicos que produzem o aroma da madeira propositadamente para enganar de certa forma o consumidor isto acontece muito em alguns vinhos produzidos em massa não vou dizer nomes porque aqui fica mal mas acontece muitas vezes em alguns dos ditos vinhos da casa que por aí andam nesses vinhos pá se não sentem o sabor a madeira próprio da madeira aliás não é um aroma a madeira é um aroma próprio da madeira como avaliámos na secção anterior se sentirem esses sabores significa que sim confirma-se o envelhecimento se não ainda não houve não houve envelhecimento do vinho em barris de carvalho e estão perante uma reação química causada por uma adição química ao vinho este também é um momento próprio para perceberem se estes aromas que sentiram estão ou não numa fase avançada ou pelo contrário numa fase reduzida de desenvolvimento se estamos a falar de um vinho que já envelheceu na garrafa durante algum tempo provavelmente aqui será onde vocês vão confirmar aquela história de se a ameixa já se transformou em compota de ameixa ou se ainda continua apenas uma ameixa confirmar os aromas terciários do envelhecimento como o couro o musgo os cogumelos etc essas notas aparecem muito mais na boca do que no nariz é uma conclusão química é um facto químico finalmente vão ver o final e vão ver se o final é longo pronunciado leve curto e se se manifesta numa nota específica do vinho ou não aí está a vossa nota de prova à medida que vão desenvolvendo estas qualidades estas capacidades de análise do vinho vão começar a perceber que determinados vinhos são melhores do que outros melhores objetivamente melhores não estamos a falar sobre se o vinho sabe bem ou se gostam ou não do vinho estamos a falar dessas tais condições objetivas que criam aquilo que chamamos um bom vinho um bom vinho quer-se equilibrado ou seja é um vinho onde os taninos e a acidez se complementam onde o corpo não é demasiado forte para tirar as aromas e as notas de fruta ao vinho onde a fruta ainda se sente particularmente no nariz e onde o teor de álcool não é elevado o suficiente para apagar outros aromas mas é elevado o suficiente para conceder algum corpo ao vinho e é aí que percebemos se o vinho tem capacidade para envelhecer ou não e se é um vinho objetivamente bom e equilibrado ou não isto não tem nada a ver com o gosto preferencial de cada pessoa é simplesmente uma espécie de análise objetiva daquilo que estamos a provar lembrem-se o objetivo é sempre tentar fazer com que uma pessoa que nunca provou este vinho possa ler a vossa nota de prova e perceber perfeitamente o sabor ou imaginar perfeitamente o sabor e o aroma do vinho de que estamos a falar agora que já percebemos como provar vinho de uma forma objetiva podemos beber o vinho podemos nem sequer beber o vinho muitas vezes os canções ou os profissionais do vinho não engolem o vinho única e exclusivamente para que o teor de álcool não influencie a sua capacidade de provar em outros vinhos e portanto cospem o vinho para baldes que são comumente conhecidos como cuspideiras se caso engolam um vinho ou caso não engolam um vinho e decidam cuspir no próximo episódio gostava de vos dar uma espécie de olhar prático sobre estas características do vinho de que temos vindo a falar portanto a missão é muito simples vamos falar de Toriga Nacional e Toriga Franca estas duas castas são muito comuns em Portugal e são provavelmente o blend de castas mais utilizado para produzir vinho em Portugal para o próximo episódio sugiro que arranjem três vinhos tintos produzidos com Toriga Nacional e Toriga Franca um que tenha sido produzido na região do Douro um que tenha sido produzido na região de Lisboa e Val do Tejo ou na Península de Setúbal e um que tenha sido produzido na região do Alentejo vinhos que utilizem as castas Toriga Nacional e Toriga Franca poderão potencialmente utilizar uma terceira casta ou trincadeira ou cirá ou outro tipo de casta não tenho verdadeiramente um problema se os vinhos tiverem essa terceira casta qualquer vinho que use maioritariamente Toriga Nacional ou Toriga Franca produzido no Douro Lisboa e Val do Tejo e Península de Setúbal e no Alentejo vão funcionar para a nossa experiência vamos tentar perceber que duas castas são estas que tanto dizem sobre a produção de vinho em Portugal vamos tentar perceber a influência da temperatura das regiões na produção de vinho e vamos tentar perceber a diferença nos estilos de produção de vinho que são comuns em Portugal no Douro em Lisboa e Val do Tejo e no Alentejo se tiverem alguma dúvida podem contactar-nos a qualquer momento através da nossa página do Facebook e se gostaram do podcast não se esqueçam de subscrever e deixar uma crítica ou um comentário no iTunes ou onde quer que estejam a ouvir isto até lá e se esqueçam Tchau, tchau.